E a guerra das torcidas tá pegando fogo no BBB20, mas a torcida da Manu acabou levando a melhor e eliminou o Mário Gonzalez. Seja uma estratégia de marketing bem pensada, seja pelo seu jeito único ou pelos amigos influentes, a verdade é que Manu desceu pro play e se manteve presente no jogo, com suas roupas e sombras coloridas e, claro, dando um show ao som de Dua Lipa. Porém, nessa reta final de Big Brother Brasil, impossível não falar de mais uma participante que causou na casa, a tal sandália vermelha da Manu. Parceira de todas as horas da cantora, a sandália virou assunto nas redes sociais, virou meme e até entrou pra wishlist de muita gente. Mas afinal, qual que é o valor, qual que é a marca, de onde que vem a peça? A gente conta. Bora lá! A verdade por trás da sandália da Manu é que o modelo se chama Chunky Classic e foi desenvolvido em parceria entre duas marcas, a Buffalo London e a Opening Ceremony. Pra quem não sabe, a Buffalo estourou no mundo da moda e virou uma marca queridinha entre as influenciadoras, graças aos seus tênis que são bem grandões e com umas plataformas bem altas. Sempre ligada nas últimas tendências, Manu não foi a única que apostou no modelo polêmico, não, já que Taylor Swift também usou essa sandália no seu clipe You Need to Calm Down. E afinal, quanto é que custa? Assim que começaram a reparar que a Gavassi não tirava o modelo do pé, muito se falou sobre o preço que girava em torno aí de 8 mil reais, mas que não passava de fake news. A verdade é que a sandália custa aqui no Brasil 2 mil e 100 reais. E por falar em Brasil, a Melissa não perdeu tempo e já correu atrás pra fazer um modelo parecido com o da marca gringa. E o resultado, obviamente, foi um sucesso de vendas. E a gente quer saber qual é a sua opinião sobre a sandália da Manu. É feia? É bonita? Gosta? Não gosta? Compraria? Não compraria? Conta aqui pra gente e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!